Abertura O chute errou, voltou para o Gabriel, tirou, bateu Gol do Santos Olha a tentativa de chegada do Santos, falhou o zagueiro, o Gabriel Gol do Santos E hoje empatou, olha a sobra do Gabriel, tirou da marcação, vem goleiro a batida Gol do Santos 12 mil vezes, gol do Santos Gabriel O Cusquiri deixou ela correr para a canhota, enfiou bonito, vai pintar mais um, vem o toque Gol do Brasil Gabriel faz mais um para a seleção brasileira Cruzamento do Tales, a chance do empate Gol do Brasil Gabriel Gabigol Onde ele entende muito bem dentro da área, a primeira bola que recebeu, ele jogou para o Gol da rede, para empatar o jogo, o Brasil que sofreu gol aos 10 minutos, consegue o empate Dois minutos depois, uma jogada do Tales, repare como ele faz o cruzamento E aí o Gabigol, chega e bate de primeira, vencendo o goleiro Hassan Por outro ângulo, é o gol E aí E aí Olha a tentativa de chegada do Santos, falhou o zagueiro, o Gabriel Gol do Santos Gol do Santos Empatou, né, oito anos, olha a sobra do Gabriel, tirou da marcação, vem bolhando a batida Gol Gol do Santos 12 mil vezes, gol do Santos Gabriel Olha para ele, chegou na linha de fundo, tocou para dentro Gol Gabigol, 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 o Gabriel Primeiro minuto do segundo tempo, uma jogada do Rio do aqui pela esquerda E o Gabigol Fundo para o Thiago Ribeiro, se chegar é perigo, chegou, tocou para trás, Gabriel balançou E aí Lucas, está correndo a bola para o Emerson Gol Partiu, Gabriel Partiu, Gabriel Pé esquerdo na bola, fruto E deixa tudo igual E aí Gabriel mandou de pé esquerdo, punga Gol Bola para o Gabriel e a chance do gol Gol Gabriel, gol do Santos Gol Olhou lá para a direita Gol Gol É o Gabigol É o Gabriel Essa bola ali com o Amaral, perdeu o Giovani O que lançamento, Gabriel, goleiro fora do gol, Rasifran Gabriel, olha a chance, tocou Gol 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 Santos, gol de Gabriel! Geovânio, sai o lançamento para a área, Gabriel! Gol do Santos! Para o Santos, Geovânio, cabe o tiro, preferiu por dentro, Gabriel girou, pé esquerdo, batida! Gol! Gol do Santos! Gabriel, o Gabigol! Gabriel, correu, bateu! Gol! Gol do Santos! Gol! Gabriel mandou de pé esquerdo para o gol! A bola para o Gabriel e a chance do gol! Gol! Gabriel, gol do Santos! Gol do Santos! Leandrinho, tocou para o Gabriel! Gol! 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 Olha o Marocca! Cruzamento para o gol do Gabriel! Gol! Gol! Gabriel! Gol do Santos! Gol! Gol! Gabriel! Todos! dou Metal! Us! Vamos! Ja! емhl! Liandrinho! Flor! CaBox! Cat!